E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Agora na sarrinha, porque aqui chegou aqui nas estrelinhas. Você viu essa plateia? Não precisa de folhinha. Porque eu conquistei essa vibe desse palco, eu vim, eu acertei essa plateia minha. Eu vou te explicar uma vida e você é ingrato. Tá feliz, apanhando pra mexer, sai do ar, eu me mato. Tá ligado, mano, o que é essa improvidação? Eu vou te bater porque você é brancão, o cordão, você é cusão, ué. Você é doar, quem dá pra explicar. Você é cabelo, a mãe é boa, tem uma vontade de voar pra atacar. Vamos ver o que você pega aqui nessa batida. Cadê eu pra entender? Você pegou meu olhar? Essa menina vai acabar com a sua vida. Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Ô amiga, o que eu vou falar pra você? Pra começar é o seguinte, ó, vai se fuder. Sem maldade, eu vou fazer a rima e faça acontecer. Dois rounds seguindo de pura rima clichê. Gordinho, se é aquilo, eu sou isso, eu sou o quê? Aí, guarda-patuca, eu não tô querendo saber. É batalha de sangue, o que que aconteceu? Trecindo seu queimói, eu tô fazendo jorrar o seu. Tá entendendo? E você tava anonimado. Eu também comecei, não comecei no campeonato. Você acha até de hoje que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado. Eu vou acabar com o chão. Se tá entendendo, eu me pago de bolsão. Aí, eu nunca subi, tirei ninguém. Se eu, eu, fachaco, eu não tenho pra trocar também. Eu me ofereceu na mal certeza. Mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa. Jogos pujo com quem é sujeiro. Eu vim fazendo emprego. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção. Eu já tô se atacando com o Mike na mão. Demorando, se tá me atacando com o Mike na mão. Não se passear, tacando, se tá na frustração. Também fiz o meu corre, inventivo, abenvado. Hoje eu vou desnalizado, cinturão a cinturão. Eu lembro que você é MC. Se eu fosse frustrada, eu nem estaria aqui. Aê, você não consegue entender. Eu tô no mesmo corre que você. Ah, tu fica brava. O jogo é assim. Joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim. A gente vai gravar no seu monte, quando o pitbull vem o fórum super de pôr. Mas isso, você nunca vai entender ao pouco, não. Vou jogar na sua cara 500 anos de escravidão. Aê, vai tomar no seu cú, vai ficar levada. Você paga, mas não entende nada. Aê, vai, repouso. Você falou que quem esse dia tá em último lugar, vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoga quando chega na linha de chegada, chegou nem lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé, eu espero que você pense. Vem cá, já tá correndo, respirar. A leve se cansa, a tartaruga vence. Só que o cante tá sempre retirando, por isso, meu mano, que rima. Eu já vou mandando, você tá ligado, eu tô continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando, o cante tem um trem pulmão. Aê, presta atenção. Eu chego elaborando, meu mano, já leio um salmo. Eu tenho trem pulão, eu tô sempre em pau. Demorou, você tem trem pulmão, eu tenho trem coração. E tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que você não consegue, tá ligado, meu parceiro? E quando você rima, você mente. Vem cá, já tá vacinão. Você tem dois pulmão, é aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entende. Pode ter certeza, meu mano, que se regressa. Se tem trem coração, é um bom café. Mas nem tomando café, você se expressa. A levei, tudo é fácil. Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for chegar pra casa, calminha, eu tomo uma xícara de chá. E aí, você não vai passar, não. Tá ligado, minha rima, minha instrumental. E não vai ter como que eu vou te batendo e você tá vendo que o cara não tá maçando o seu carnal. Até porque rima no voce, rima mal. Com certeza você tem caixa no instrumental. Tá pequena a morte com uma coisa, meu. Hoje o expressão da meia-noite é pro teu funeral. Vai, é pro meu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado que eu faço esse rap bem bolado? Expressão da meia-noite, eu tô amizando. Então, no meu enterro, onde vai ter um chão lotado? Tem uma louva que é um chão lotado, lotadão. E vai ter um canto deitado, amassado e o bravo em cima do caixão. E sentindo, irmão, boca de réquitão. E você vai ver o som. Não testa a minha fé, irmão. Pela boca, gordão. Porque essa guia você mandou no ré, gente, tá terno. Se você subir em cima do meu caixão, Aí sim eu vou rapidinho pro inferno. Vai te amassando, tu improvisando. Fala nada colado, isso eu penso. Da na real, tu tá aí pro mundo. Não é mais prado, garoto enzo. Tu intenção é ruim, mas não vai me afetar. Tu ensina, eu tô aqui, um, dois, pra matar. Eu tenho like, eu tenho tudo que eu preciso. A minha rima vai acabar com o seu juízo. Tu intenção é ruim, porque você rabelou. Seu maior argumento é dizer que o cante passou. Quem passou foi o prado, não foi outro. E quem falar do que passou, sem passar, vai passar sufou. Vai passar sufou, você não foi inteligente. Sem meu passado, eu não sou nada do presente. Essa que é a parada, você perdeu sua paz. E passou pra frente, o outro passou pra trás. Sem meu passado, não quero nem nada do presente. Você podia ser futuro, se não tivesse o prado na frente. Você só falta de pé, porque o seu futuro é pra trás. Porque você falta de pé. O prado na caminhada, isso não me irrita. Não mudou o meu destino, só deixou bem mais bonita. Essa é a parada, então fuma ponta. Não mudou o meu destino, adicionou cabeça em ponta. Demorou, mas pra você eu mostro o dedo do meio. Nem tudo que reluz é ouro. Pra você é bonito, pra mim é feio. Tá entendendo? Vou falar que eu já decolo. O que você achar bonito é feio na onde eu moro. O que reluz, o que reluz? Você vai ficar num zon. Espera a dele e minha pele na cor do sol. Aí você vai ver o que reluz. Aí você vai ver a junção de jabotagem do Jesus. É da hora você ter essa rima de amor. Mas batalhar de sangue é pra ganhar vassalador. Você vai virar no zon, eu vim pra tocar o terror. Confia hoje em ação, minha rima é ultrador. Eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang, é batalha de sangue. Uns bebem o sangue, outros derramam. Então derrame vai ser o seu. Que aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo? Que agora eu tô na filha. Derramei seu sangue e pus no copo pra minha família. Não é errado, como grita prado. Na plateia ou num sincronone. Até porque eu não era conhecido. E uns anos atrás eu sei que ninguém conhecia o nome. Então eu vou falar como que é. Tá ligado que você tá de boca. Antes das antigas eu gritava o nome de pau. Você tá escutando o vale. Então você que tá junto, você fala a boca. A gente fala como é. Eu não sei, conta de ré. Eu sou um cara que teu caminho acumpriu. Mas passei em mim sim, então não vem ter pra minha fé. O que o bagulho é o seguinte. Meu parceiro tá ligado que agora meu parceiro não se perde. Vou mostrando que você não vai arrumar. Porque você já sabe o de med. E agora parceiro, vou te furando. Amassando o tripidame. Você ganhou a liga e já perdeu. Deixa o nacional pra que consegue. Eu faço minha rima e a saga continua. Apare os homens, essa saga perpetua. Eles gritam o seu nome na casa. Mas o seu nome na casa não vale meu nome na rua. Eu tô jogando. Olha como veio. Eu faço rima. Eu não faço feio. Que da hora o favorito se fudendo. Quanto ao subestimado que veio de um sorteio. Eu tô jogando. Vou ser sincero. Falou demais. Foi três a zero. Você tá ligado, aliado. Às vezes o excesso de respeito também é um pecado. Eu tô jogando. Olha só. Eu tô mostrando. Tá melhor. Como você quer ser nacional no seu currículo. Se você treinar o direito do seu ídolo. A gente já chega aqui, já consome. E quando será lá embaixo também, já grita o seu nome. Porque é moleque bom que a vida domina. Mas não dá pra eu gritar o seu nome. Quanto sou eu que tô fazendo a rima. Então dá um grite. Deixa pra eles gritar. E quando eles gritar, você abre o ouvido e não venha reclamar. Você podia ter ganhado de dois a zero se não fizesse feio. Tava mandando da hora, mas veio com choro. De novo rimado sorteio. E quem é batendo a primeira, tá ligado que louco. Sobendo com o aniversário que tá confundindo ele com os outros. Mesmo assim, podia ter ganhado mais ou perdi. Mas igual o Chris, pegando o primeiro, mas no terceiro eu ressurgi. Vamos ver se ressurgiu. Tá ligado que os moleque é riso. Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo. Então eu vou falar pra você. Sem maldade que você tá perdendo. Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora. Atrás dele eu tô correndo. Eu posso perder o prejuízo. Tem morão na morão. Pode ser o prejuízo. O que importa é o juízo final. E é por isso. É com esse que eu me importo. Eu posso tá. Mas igual eu não vou estar aqui, eu já te desloco. Mas esse papo de o que importa é o juízo final. É o papo de quem é feio. O que importa é o juízo final. Mas o filho justifica o seu beijo. Então eu vou falar pra você. Sem maldade, essa é a parada. Você pode chegar no final. Mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio. Eu sei quem é esse preço. Mas anos não fica no meio. Eu peguei a mesma humildade no começo. Eu já vou secando. Tá ligado parceiro disso aí? É foda você chegar lá em cima. E quando lá em cima, você se exerce, você foi. Não existe essa caminhada. Você tá ligado que agora eu sou a rima. Quem faz isso é quem tem excesso de autoestima. Quem tem humildade, tem humildade. Foi porque obteve. Quem chega no topo e perde a humildade. É porque nunca teve. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs. E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Aqui em cima, sou o HD aqui.